Solidão. Sem sombra de dúvidas, um problema que aflinge muitas pessoas de uns tempos pra cá. E os mais atingidos, sem sombra de dúvidas, são os homens. Fato é que, mesmo com pesquisas falando sobre o quanto esse problema vem crescendo, ninguém parece dar a mínima pra isso. E quem disse que isso é problema meu? A sociedade escolhe ignorar o problema e varrer tudo pra debaixo dos panos, porque assim é mais fácil, né? É mais fácil do que enfrentar o seguinte fato. Os homens estão solitários. E isso vem piorando cada dia mais. Então, pro vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre isso, o porquê eu acho que isso vem acontecendo e as consequências dessa epidemia de solidão masculina. Bom, eu decidi falar sobre esse tema porque eu meio que ando vivendo um pouco essa experiência. E tô cansado de ouvir coaches tentando vender e-book de autoajuda pra pessoas solitárias. E eu só queria dar uma visão mais pessoal minha sobre esse assunto. E assim, eu sei que esse vídeo é um tanto quanto diferente dos que eu costumo fazer, mas deu um certo trabalho gravar, editar tudo isso aqui. Então, eu realmente espero que vocês gostem de qualquer forma. E se possível, compartilhem por aí, compartilhem o máximo que vocês puderem. Eu conto com vocês aqui. Mas então, essa mendigagem básica no começo, sem enrolação, vamos direto pro documentário aqui. Pra começar toda a nossa jornada nesse assunto, eu acho que a gente tem que começar tentando achar a raiz do problema. Por que tudo isso vem acontecendo? Eu acho que um dos grandes culpados por essa, entre aspas, epidemia de solidão que vem afetando muita gente nos dias de hoje, com certeza, é a internet. Eu sei que muita gente, mas muita gente mesmo, fala por aí que a internet, ai, nos ajudou a viver um mundo mais conectado e sem fronteiras, blá, 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 blá. E sim, de fato é verdade, por um lado. Mas o negócio é o seguinte, ao mesmo tempo que a internet de fato nos ajudou a nos conectar, ela também nos fez ficar em uma zona de conforto muito, muito grande. Para pra pensar como os relacionamentos mudaram por conta da internet. Antigamente você tinha que fazer um certo esforço se quisesse namorar ou ter uma, sei lá, uma noite de fornicação no mínimo, sabe? Hoje em dia você pode ter relacionamentos pela internet que duram anos e anos. E caralho, se você quiser, você pode até ver sua crush do ensino médio pelada no OnlyFans por 5 conto, se você quiser. Você não precisa nem sequer tirar sua bunda da cadeira, cara. Então é meio que uma zona de conforto que deixou as pessoas preguiçosas pra relacionamentos. E com toda essa dopamina rápida que a internet é capaz de oferecer, eu diria que isso tirou um pouco da habilidade social das pessoas, entende? E eu falo isso por experiência própria, cara. Já tive relacionamentos pela internet que duraram anos, tanto amorosos quanto na amizade, sabe? Chegou a um ponto que eu era tão focado na internet, ficava tão no meu quarto e não tirava a bunda da minha cadeira, que eu nem me socializava mais fora da internet, sabe? Eu não sentia necessidade, eu não precisava disso. E acho que isso acontece com muita gente nos dias de hoje, principalmente os jovens. É, essas amizades virtuais têm seus problemas de fato, não tem o que fazer. Mas o ponto é que toda essa falta de socialização física, entre aspas, e a preguiça que as pessoas têm de sair da zona de conforto delas, sair da frente do PC, torna as pessoas ainda mais solitárias. Eu digo, quem é tímido fora da internet vai ficar ainda mais tímido, tá ligado? E isso gera uma bola de neve que vocês não têm noção, cara. Eventualmente vai deixar a pessoa cada vez mais solitária, ela vai se afundar num buraco sem mais nenhuma volta. E eu sei que, nos dias de hoje, ser antissocial ou ter poucos ou nenhum amigo é bem romantizado graças à internet, aos animes, sabe? Você fica por aí, Hehe, olha só como eu sou antissocial, igual o L do Death Note. Hehe, olha como eu não sei falar com garotas, igual o Ryan Gosling naquele filme que ele fez lá. O ponto é que muitas mídias tratam isso como uma parada legal e da hora, quando de fato não é, sinceramente não é. Eu mesmo já fiz muito isso de ficar me achando por aí, de que eu era antissocial e nunca namorei na minha vida, e olha onde isso me levou, mediocridade. Mas enfim, caso você esteja passando por essa mesma situação, eu altamente sugiro que você saia um pouco do PC e tente fazer umas amizades reais, sabe? Tentar fazer algo fora, fora da internet. Pelo menos andar no sol, sentir um pouco da grama nos seus pés. Sei lá, isso ajuda, tá ligado? E eu sei que isso é meio um papinho de coach, tipo, nossa, você precisa sair mais, você precisa socializar pra parar de ser tímido. Eu sei. Eu mesmo ainda não achei forças pra fazer isso. Mas cara, é aquele velho ditado, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, entendeu? Então, eu sei que parece um papinho bem clichê, bem manjado, mas é a única coisa que você pode fazer. Esse é meu conselho, caso você queira sair um pouco dessa sua zona de conforto, sair um pouco dessa sua bolha, tentar fazer alguns amigos, não ser tão solitário assim. Tudo isso só depende única e exclusivamente de você. Espero que você tenha entendido e que isso tenha te ajudado de alguma forma, porque eu sinceramente não sei. Mas enfim, dado essa raiz do problema, vamos pro próximo tópico aqui. Certo, então, essa próxima parte pode ser meio polêmica. Muitas pessoas podem discordar de mim, então sinta-se à vontade pra debater nos comentários. Mas enfim, aí vai. Hoje em dia é muito difícil você saber até que ponto você pode ou não flertar com mulheres. Eu nem falo isso por mim mesmo, porque eu praticamente nunca flertei com uma garota na vida real, durante toda a minha vida. Mas muitos homens de hoje em dia sentem muito medo de sequer chegar em alguma mina e ser taxado de assediador por praticamente nada. Eu digo, até o Henry Cavill, que é o fodendo Superman, tem esse medo. Então, o que dirá de nós, réis mortais, né? Agora, eu não tô falando isso com o intuito de defender assediadores ou caras esquisitos que ficam muito em cima das minas em festas ou coisa assim. Eu sou totalmente a favor de leis pra manter esses caras longe de gurias e tal. Eu também ouço Lana Del Rey e gosto da Hello Kitty. Meu Instagram tá na descrição. Mas falando sério agora, A gente tá em um ponto onde não há uma linha definida, uma linha bem estabelecida de onde é a sede e onde não é. Até onde você pode ir ou não. Eu vi um cara reclamar muito disso em um vídeo na gringa, eu acho que faz um pouco de sentido. E eu sei que muita gente pode trazer o ponto aqui, É, Wolf? A linha definida é quando ela diz não. Mas aí que tá, cara. Às vezes um não pode significar que ela quer que você insista um pouquinho mais ou ela quer ver até onde você vai, tá ligado? Só que aí que tá, você não sabe quando é isso. Então é meio duvidoso até onde você pode ir pra não criar um caso, sabe? Se você insistiu um pouquinho demais, opa, já virou assédio. Se insistiu um pouquinho de menos, opa, perdeu uma chance. Então é tudo muito nebuloso nessa área. É uma complicação sem tamanho, pra falar a verdade. Você tem que ler uma enciclopédia do flerte pra não acabar sendo preso por chamar uma mina de bonita ou, sei lá, ter ido um passinho além do ponto, sabe? Então tá nesse nível, cara. E esse também é um dos pontos que estão fazendo cada vez os homens mais solitários. afinal, por que que você vai arriscar seu pescoço pra flertar com alguém? Muita gente nota que não vale a pena o estresse e acaba desistindo de tudo. Até as mulheres estão notando que homens não tão, não tão tendo mais aquela coragem que tinham antigamente, tá ligado? E... O que que acontece com os homens de São Paulo? Eles não têm atitude aqui. Aí tem sempre a desculpa. Ah, é porque a mulher não é tão bonita assim? Ah, é porque a mulher é bonita demais o cara fica com medo? Ah, é porque hoje em dia se você chega, tudo é assédio. O fato é, os homens não estão chegando mais. Então, cara, a minha dica primordial pra você aqui que vai muito em festa, que flerta muito por aí, é que pare com isso e nem tente mais flertar, cara. Mas, se for tentar, no primeiro não que ela te der, passe fora na hora. Não importa se ela esteja fazendo com doce ou algo assim. Não vale a pena. Não vale a pena. Não arrisque seu pescoço por isso. Então, fique esperto, cara. Fique esperto quanto a isso. Porque, sinceramente, eu acho que daqui pra frente, essa situação não vai melhorar em nada, cara. A tendência é ficar cada vez pior pra ser brutalmente honesto e essa linha entre flerte e assédio ficar cada vez mais imperceptível. Daqui uns dias, você vai dar oi pra alguém e é assédio. E eu sei que é esse ponto que você deve estar achando, pô, por que eu vou ouvir conselho de você, Wolf? Você não sai de casa, fica na frente do PC aí. Mal e mal tem contato social. Caras, é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Treinador de futebol joga? Não. Ele só observa e define as táticas. Eu sou a mesma coisa. Mas, enfim, vamos pro nosso próximo tópico aqui. Eu não sei se muita gente sabe sobre esse medo dos homens, mas muitos caras têm um medo quase que irracional de serem rejeitados. A maioria dos caras tem pavor de chegar em mina só com a mínima chance de ser rejeitado. Afinal, eu sei que ninguém gosta de rejeição, não é? Tipo, isso dói, machuca. Então, muitos homens preferem nem arriscar em chegar em mulheres por puro medo disso. E pra ser brutalmente honesto aqui, eu acho que esse medo só se intensificou nos últimos tempos. Porque, assim, a gente vê vídeos e mais vídeos de homens desabafando de como algumas rejeições foram dolorosas pra eles e todo esse tipo de coisa. Mas eu sofro com essa parada, tá ligado? No dia a dia eu sofro. As meninas que se acham tudo a primeira bolacha do pacote, eu vou lá pedir pra ficar com elas, elas falam Nossa, credo, que nojo, é, que nojo, muito feio, é. Que nojo. Como se eu não fosse um ser humano, tá ligado? Basta falar um não. Ô colega, não, não. Obrigado. Agora quer difamar, né? Quer difamar os outros pra se achar a primeira bolacha do pacote. Então, assim, quando os homens veem esse tipo de vídeo circulando pela internet, o medo de ser rejeitado deles só aumenta. Deixando os caras ainda mais na bolha deles e com mais medo de chegar em Minas. E esse tópico é bem curto porque tudo isso, tudo que eu falei agora, nos leva a esse próximo tópico que tem absolutamente tudo a ver com isso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que eu tô tentando expor aqui, o que eu tô tentando falar com todo esse vídeo, no geral, é muito difícil pro homem se expor assim. Pro homem falar o quanto é difícil ser solitário, o quanto é triste lidar com rejeição, porque sejamos extremamente realistas aqui. A sociedade não se importa com os homens. A sociedade não se importa com o bem-estar e como a gente tá mentalmente. Ou se estamos sozinhos, felizes ou tristes. Pra eles, tanto faz. E eu acho que a esse ponto não tem muito o que fazer, porque a cultura meio que se moldou assim. Os homens, usualmente, não se abrem sob seus sentimentos. Eles preferem se isolar ou se fechar, porque demonstrar os sentimentos seria algo como demonstrar fraqueza, que é visto com maus olhos pelos outros. E assim, no geral, o homem é proibido de demonstrar fraqueza. Se você demonstrar, você é zoado. Então, você não tem escolha a não ser se esconder. Mas tudo isso que eu falei aqui nos leva à formação de certas comunidades que eu queria falar um pouco aqui, bem brevemente. Tipo a dos Redpill, que muita gente deve conhecer, Migtal, entre outros. E assim, no geral, eu acho que essas comunidades é um modo que os homens encontraram de se sentirem mais acolhidos, de estarem entre a turma deles e poderem falar abertamente sobre algumas coisas. É uma forma de terem a sensação de pertencer a algo, de ter um propósito maior, já que, basicamente, todo mundo os rejeitou. E como eu falei, eu até gosto desse tipo de comunidade. Gosto da maneira que alguns caras daí pensam, até me identifico. Eu digo, se você saber bem pegar os pensamentos que prestam e deixar de lado os extremismos, pode te ajudar na sua vida, cara. Mas, como toda comunidade que se forma, é claro que tem problemas. Muitas vezes, o machismo rola solto dentro de algumas bolhas, o pensamento de que nenhuma mulher presta porque eu fui rejeitado, tive tantas experiências, então, nenhuma deu certo, nenhuma pressa, blá, blá, blá. Esse tipo de coisa rola, tá ligado? Eu sei que não deveria, que é uma coisa bem bosta de se pensar, só que eu também sei o quanto é fácil cair nesse tipo de ideologia. Se você se botar no lugar de certos homens que tiveram traumas de relacionamento ou coisa assim, fica muito fácil você cair nesse tipo de pensamento quando você passa por algum trauma. Pra esses caras, o que eu tenho pra dizer é que as coisas não são bem assim. Tipo, não é tudo preto no branco e você não pode ter essa visão de túnel, achar que você é o único certo da história. Tipo, só se acalma, cara. As coisas não são bem assim, entendeu? Mas, fora esses excessos aqui e ali, eu acho que essas comunidades propiciam, no mínimo, pra dizer o mínimo, um ambiente acolhedor pros caras solitários aí no mundo afora. E como eu falei antes, se você souber filtrar algumas ideias e tirar de lado o extremismo, vai ajudar muito na sua vida. Então, brevemente, pra encerrar aqui falando sobre essas comunidades, eu acho que elas ajudam, de fato. Mas, cabe a você filtrar e achar o que é melhor pra tu e pra tua vida. É uma forma que os homens têm de se sentir abraçados por alguém no fim do dia. Então, é isso. Não tem muito mais o que se falar. Agora, sempre que eu falo sobre esse assunto com amigos ou gente próxima, eles me perguntam, beleza, cara, os homens são solitários, a sociedade não ajuda eles, eles se recusam a falar abertamente sobre isso. Então, qual seria a sua solução pra isso, já que você é o dono da razão e todo esse tipo de coisa? Então, é o seguinte, como eu falei, eu não sou o dono da razão. E eu, sinceramente, nem sei se isso tem solução a esse ponto. Se eu fosse um cara mais otimista, eu viria aqui e falaria pra sociedade tentar ser mais aberta, ter mais empatia, saber falar com os caras que estão sofrendo com esse tipo de coisa. Mas, sinceramente, eu sei que isso é quase que uma utopia impossível de virar realidade. Porque, sei lá, vai no Twitter e fala que você é um homem que sofre de solidão e tem problemas com isso. Porra, os caras vão te trucidar lá, velho. Então, assim, eu, sinceramente, não sei o que fazer. O que eu posso falar aqui é que talvez a solução seja muito pessoal pra cada homem. Uns podem se sentir melhor fazendo academia, praticando algum hobby, estudando, tentando se desenvolver mais como pessoa, entendeu? Talvez praticar solititude. Eu não sei. Há inúmeras possibilidades pra cada pessoa. E é uma coisa muito individual de se lidar pra cada um a esse ponto. E eu sei que tem um grande problema em você falar isso, porque eu vejo muitos vídeos de alta ajuda sobre esse tipo de coisa, onde as pessoas falam, ah, você tem que sair da cama, você tem que fazer academia, você tem que acordar cedo, tomar banho gelado, se exercitar e assim sua vida vai melhorar. Infelizmente, eu sei o quanto é difícil você sair do estado de se sentir solitário, rejeitado por todos. É muito, muito complicado. Não é assim tão preto no branco, entendeu? Eu, por exemplo, falo que vou mudar de vida há, sei lá, há anos já e nunca consigo fazer nada direito. Não consigo ter uma frequência de vídeos no meu canal, não consigo praticar esporte, não consigo sair de casa, não consigo socializar. Parece que é algo que te puxa pra baixo, tipo uma sombra que fica com você. Mas, enfim, o ponto é que eu sei que isso vai parecer clichê, que eu mesmo não pratico isso muitas das vezes, mas eu acho que tudo depende de você que tá assistindo esse vídeo. Tipo, não espere que você vai achar uma namoradinha que vá te tirar dessa situação, não espere que seus amigos vão te tirar dessa situação, sei lá, não espere nem que tua família vá te tirar dessa situação. Tudo depende de você. Eu sei, é uma das frases mais clichês que existe na fase da Terra, mas no fim do dia eu acho que é uma verdade universal. Eu acho que cabe a você achar algum propósito na sua vida, levantar da cama, olhar pra frente, tentar seguir em frente e batalhar por esse propósito, entendeu? É só você que pode decidir se você vai ou não sair desse buraco que você se enfiou. Eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto o homem sofre com isso, mas, infelizmente, não tem muito o que fazer. Eu acho que essa é a melhor dica que eu posso te dar, cara. Se você conseguir, por favor, tente seguir isso, porque com certeza a sua vida vai melhorar um pouco, pelo menos 5%, sei lá. Pra mim, resumir todo esse vídeo, eu não quero bancar o cara que é a voz dos incéis, ou que tá 100% dos lados do homem, lobos solitários por aí, blá 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 blá, não. Eu não sou esse tipo de cara. O que eu quis trazer nesse vídeo foi, basicamente, como eu falei no início dele, falar de um elefante na sala, sabe? Que tá ali, todo mundo tá vendo, mas parece que todo mundo escolhe ignorar a situação. Eu vejo que quase ninguém fala sobre esse tópico, e quem geralmente fala tenta dar uma de coach pra vender ebook, como se tornar uma pessoa melhor, um homem sigma, e deixar toda essa coisa pra trás. Não, eu não quis fazer isso. Eu quis trazer uma visão mais intimista e pessoal do negócio. Cabe a você também deixar sua opinião aí nos comentários. Se você passa por isso, se você passa por esse tipo de coisa, eu gostaria muito de ler o seu depoimento. Então, se você é um cara que tem problemas com isso, deixa aí nos comentários. Eu acho que vai ser bom pra ti, se você quer desabafar. E não tem muitas pessoas com quem você possa falar, vai ser... Acho que vai ser um lugar bom aqui na seção de comentários pra você desabafar, entendeu? Então, eu não acho que tenha muito mais pra falar nesse vídeo. O que eu queria passar aqui, eu já passei. Então, se você gostou, comenta, compartilha, deixa o like aí, se inscreve no canal também, se for possível. Eu vou tentar trazer mais esses vídeos longos, com mais frequência, porque eu acho que... que o pessoal gosta. Eu acho que, no mais, era isso. Muito obrigado, se você me assistiu até aqui, se você teve paciência pra me assistir até aqui. Então, vejo vocês por aí. Vão pela sombra, se cuidem, até mais e... tchau, tchau. Tchau, tchau.